Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é um tema um pouquinho, digamos que polêmico, nem tanto. Eu vou falar hoje um pouquinho a respeito do que nós costureiras passamos no nosso dia a dia, situações que só quem costura sabe se você é costureira. Tem o seu dia a dia voltado pra costura? Você vai se identificar com alguma situação? E se você não é dessa área, fica aí, assiste esse vídeo pra você conhecer um pouquinho das coisas que nós costureiras passamos. Antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu quero dar as boas-vindas pra você que tá chegando pela primeira vez aqui no canal. Seja muito bem-vindo, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de todas as novidades que vai chegar por aí. E pra você receber notificação sempre que eu subir um vídeo novo pro canal. E não deixe de me seguir também nas minhas redes sociais, vai ficar passando aí na tela pra vocês. Então vamos começar, gente. Eu coloquei lá na página, já tem algumas semanas, uma fotinha comigo assim, ó. E no título dessa foto eu coloquei, estou aqui pensando nas situações que nós costureiras passamos no nosso dia a dia. E perguntei pra vocês o que mais te incomoda nessa profissão. Vocês participaram bastante, eu quero agradecer a todos que participaram. Vamos lá, eu vou ler o comentário aqui de vocês e vou dar a minha opinião a respeito, tá ok? Se eu não falar o seu nome, não fica triste, tá? Porque tiveram muitos comentários assim parecidos e aí eu vou escolher um e falar, mas aí muita gente falou a mesma coisa também. Bom, eu vou começar pelo comentário da Lidiana Santos. Um beijo, Lidiana, pra você. Obrigada por ter mandado aqui o seu comentário. Ela fala assim, Olha, essa é uma situação complicada que eu acho que... Gente, acho que toda costureira passa por essa situação. Tem cliente mesmo que acha que costureira faz milagre. Vocês não imaginam como isso é comum. Acontece mais do que você imagina. Acontece com as melhores costureiras. E assim, acho que a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação pra nem perder a cliente e nem fazer um trabalho que realmente não fique legal. Não porque você não sabe costurar, mas por exemplo, se você faz exatamente tudo o que a cliente pede só pra você não perder o serviço, pode dar motivo pra essa cliente falar mal de você. Por quê? Você que tem que ter a noção do que é viável e do que não é viável fazer. Então, o nosso papel como profissional é dar dicas, sugerir coisas, sugerir um modelo que caia melhor no corpo da cliente. Quando aconteceu esse tipo de situação, já aconteceu muito comigo, gente. O que eu faço? Eu falo, olha só, você quer esse tipo de modelo, só que esse tipo de modelo causa esse e esse efeito no corpo. Você tem um boost maior do que, digamos assim, do que o seu quadril. Então, você precisa valorizar dessa e dessa forma. Esse tipo de tecido vai ficar muito armado, então vai dar mais volume. Esse tipo de dica, geralmente, as pessoas não sabem. Então, nós temos a obrigação, digamos assim, pra preservar o nosso trabalho até, de dar essas dicas pras nossas clientes. Então, fala, olha, eu sugiro que você faça dessa e dessa forma. Vai ficar melhor. Mas, se você quiser fazer do jeito que você tá falando, eu faço. Só que eu não vou me responsabilizar pelo resultado final, porque eu já tô te avisando que vai ficar assim. Ok? E aí, você deixa a cliente decidir. Só que você já deu uma segunda opção, ou terceira opção. De repente, dá pra dar até mais de uma opção. Pra que o resultado fique melhor. Se ela insistir, você vê, olha, então eu não vou fazer, porque eu sei que não vai ficar legal. E você pode acabar achando que eu não sei trabalhar. Ou você faz e deixa por conta dela. E você decide. Mas, antes de ser tomada a decisão final, eu sugiro que você dê algumas dicas e faça com que a cliente entenda melhor o resultado final daquilo, tá? Porque, às vezes, realmente, vem com uma foto da internet, com a modelo, capa de revista, e o resultado final nem sempre é o mesmo. Geralmente, quase nunca é o mesmo, porque o nosso corpo não é igual. Mesmo? Então, vamos pra próxima. A Margarete Nascimento, beijo, Margarete, obrigado pelo seu comentário. Ela botou dois comentários, vou ler os dois. Ajustei uma calça para uma professora, correndo, porque estava frio e ela precisava. Isso foi em 2013, e ela não veio buscar. Vira e mexe, falo com ela, ela diz que esqueceu. Não tem dinheiro, depois eu pago. Depois eu pego. Cliente que não paga, que encomenda e não vem buscar. Quando o tecido é pouco, a pessoa quer uma leg G e pede pra fazer uma M e diz que errei. Essa é a pior. Gente, isso é muito comum, isso já aconteceu muito comigo no início. Eu acho que tudo que eu passei, eu já até falei isso em vários vídeos, me fez adquirir experiência. Às vezes, errar é bom, mas se a gente puder ter dicas, né, pra evitar esse tipo de coisa, é bom também, porque é muito chato você aprender errando. Mas, enfim, é a vida. O que aconteceu aqui com a Margarete já aconteceu muito comigo. Então, se ela ajustou a calça pra pessoa, se ela fez um trabalho e a pessoa não foi buscar, beleza. Tudo bem que você teve a sua mão de obra ali, mas a pessoa também não pegou o serviço, você não recebeu, mas a pessoa também não ficou com a peça. Deixa rolar. Nesse caso, isso já aconteceu comigo, ficou, ó, acho que dois anos um tecido aqui, que a pessoa trouxe, a pessoa trouxe pra eu fazer. Eu fiz a peça, sobrou o tecido e eu esperando a pessoa buscar e ela não veio. Passou mais de um ano e eu entrei e mandei um e-mail pra ela e falei assim, olha só, eu preciso fazer uma reforma no meu ateliê e eu preciso me desfazer de algumas coisas que eu não tô usando, que não é útil pra mim e eu preciso abrir espaço. Você vai vir buscar o seu tecido, porque se você não for buscar, eu vou jogar fora, porque não serve pra mim. Daí a pessoa não me respondeu, sumiu do mapa, o que eu fiz? Foi pro lixo. Se ela entrasse em contato comigo de novo depois e ir reclamando sobre aquilo, eu simplesmente ia falar, olha, eu entrei em contato com você, você não me respondeu, eu não poderia ficar, tal, tal, tal. Essa foi a minha situação. Se você puder guardar até a pessoa e buscar, aí fica a critério de cada um. No segundo comentário dela, ela falou que a encomenda, faz a encomenda e não vem buscar, às vezes o tecido é pouco, tal, tal, tal. Na segunda pergunta, é mais ou menos a mesma situação, a cliente faz a encomenda e não vai buscar. É chato porque você dedicou tempo, dedicou material, dedicou mão de obra, às vezes a pessoa, às vezes você comprou o material pra poder fazer e a pessoa buscar depois. Eu não trabalho assim, eu, pra evitar esse tipo de coisa, eu só pego a encomenda dessa pessoa a pagar metade do valor, tá? Essa foi uma, como eu vou dizer, uma estratégia que eu passei a usar pra evitar esse tipo de coisa. Porque às vezes a cliente vinha, fazia o pedido, falava, olha, cara, assim, assim, assim e tudo mais. Eu ia lá, comprava com o meu dinheiro pra poder a cliente pagar depois. Aí acontecia da cliente não vir buscar, acontecia da cliente, é... Vim buscar, vim buscar e falar se podia pagar depois, e eu acho que tem alguém que comentou sobre isso aqui, eu vou falar depois. Então, pra evitar esse tipo de situação, eu sugiro que você comece a pedir entrada, tá? Porque se a pessoa não for buscar, ela já perdeu a peça e parte do dinheiro, então você já tá no lucro, tá? Eu só faço assim, as minhas clientes hoje, eu nem preciso mais falar, só quando vem cliente nova, Mas as minhas clientes que já me conhecem, que já fazem roupa comigo, já fazem assim, Deise, quanto é pra fazer esse tal e tal modelo? Ah, é tanto. Tá bom, tal dia eu vou aí pra levar a entrada e você já fazer. Já sabem, eu nem preciso falar, sabe? Porque já é uma regra que eu estabeleci. Então eu falo, olha, é assim, eu trabalho assim, 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 eu peço tanto pra começar e tanto no dia de entregar e tudo mais. Tá? Então acho que é uma boa saída aí pra evitar esse tipo de situação. E se a cliente levar o tecido, quer um tamanho que o tecido não é suficiente pra poder fazer, não faz, gente. Não faz, sério. Tem certos tipos de trabalho que eu prefiro não fazer do que me dá dor de cabeça depois. Porque acontece isso, ah, mas o meu tamanho é G, ou então o meu tamanho é M. E você fez menor? Porque a própria cliente levou o tecido insuficiente. Então você tem que saber que aquilo não vai ser suficiente. Fala, esse aqui não vai dar. Quer que faça? E se não der, bota em risco na conta da cliente, porque depois ela não vai poder reclamar de você, tá bom? Então você tem que saber dosar pra não colocar em risco o seu trabalho. Josi Silva, quando o modelo escolhido não se ajusta perfeitamente, aí não sei bem o que fazer, como ajustar, como eliminar papos, rugas. Fico pensando o que deu fazer pra arrumar isso. Beijo, Josi. Isso aí já é mais a prática. Se a gente vai começando a pegar com o tempo mesmo costurando, sabe? Não tem uma regrinha mágica. Cada um tem um corpo diferente, cada um tem volumes, formas diferentes. Então isso você precisa começar a adquirir na prática mesmo. Quando a cliente... Eu sugiro que... Uma dica super importante que eu sempre faço. Nunca finalize completamente a peça pra fazer a prova. Antes de finalizar a peça, ainda com ela semi-terminada, você faz a prova na cliente. Porque geralmente roupa sob medida você precisa fazer um ajustezinho ou outro. Então pra que você lá no final, depois da peça pronta, não precise desmanchar a costura, não precise fazer um monte de coisa que vai atrasar muito o teu trabalho, antes de terminar, faz a prova. O que precisar apertar, você marca com... Vai botando alfinete, vai marcando o que tem que tirar, o que tem que apertar. Porque, gente, não tem segredo. É ajuste. É a costura, é prática. Você tem que botar no corpo da pessoa e ver o que precisa fazer pra poder encaixar perfeitamente no corpo dela. Tá bom? Mas a dica legal é essa. Não finalize a peça antes de fazer a prova. A Zildinha dos Santos falou. Bom, no momento eu tô dando sorte. Minha cliente não reclama de nada. Também é minha irmã. Tá bom. Na verdade ela é minha cobagem. Eu fiz quatro vestidos e caiu perfeito. Ai, que bom pra você. Parabéns. Palmas para a Zildinha. Isso aí. Olha, é uma estratégia boa que você tá usando. Já que você tá começando. Se você tá insegura, realmente é bom você fazer roupa pra família, pra você. Até você começar a ter segurança de fazer pras outras pessoas, tá? É uma boa estratégia, viu? Tamara Oliveira falou. Beijo, Tamara. Pra você. Quando pede um preço menor só porque trouxe mais de uma peça? Olha, esse lance de desconto vai muito da sua relação com o seu cliente. Pelo menos eu, eu uso de alguns artifícios pra fidelizar o cliente, tá? Às vezes eu dou sim desconto pra uma cliente que já é minha cliente, que eu já confio, sabe? Que eu já tenho um relacionamento ali com ela. Geralmente eu não dou desconto pra clientes novos, tá? Não dou. Agora, se eu tenho um relacionamento com a minha cliente legal e tal, já é uma cliente que já tá comprando comigo, eu costumo sim usar alguns artifícios pra poder fidelizar, por exemplo. De vez em quando eu ganho, eu chego aqui em casa algumas maquiagens e tal pra fazer resenha pra vocês. E o que acontece? Eu não uso tudo. É muita coisa pra eu usar só pra gravar vídeos, né? E aí eu... Tipo, a cliente faz mais de uma peça. Duas, três peças. Eu faço alguma coisa pra fazer um agrado. Às vezes eu coloco um batom, às vezes eu coloco uma palhetinha de sombra pra poder... De presente, de brinde pra cliente. Às vezes eu dou uma regatinha básica, sabe? Porque durante muito tempo eu fiz roupa pra estoca, também já falei isso em alguns vídeos. E aí muita roupa parada aqui, eu já tentei vender várias vezes e não saiu e tal. E aí pra não ficar tudo isso parado, de vez em quando eu pego uma peça que já tá muito tempo guardada, que não vendeu, mas que é nova. Aí eu boto uma regatinha de brinde. Ou então eu dou um desconto. Por exemplo, a última encomenda que eu fiz, a minha cliente, ela fez duas blusas pra ela e uma pra filha. Aí eu fiz a roupa da filha dela com preço mais baixo do que eu realmente cobraria se fosse fazer só essa peça, entendeu? Então isso não tem regra, isso é um relacionamento seu com o cliente. Daí você avalia se vale a pena ou não, tá? A Joelma Osório Vieira, beijo pra Joelma, comentou uma coisa que também acontece muito. O que me irrita mais é quando a gente faz a prova na cliente e pergunta se ela quer que mude. Aperte ou solte alguma coisa e ela diz que não. Se precisa fazer alguma mudança, né? Aí fala que não. Que tá ótimo. Daí quando a gente entrega a roupa, ela começa a achar defeito em tudo. Gente, isso é terrível. É por isso que eu falo que o dia a dia, as situações que acontecem, faz com que a gente venha adquirir experiência pra lidar com esse tipo de situação. Isso já aconteceu comigo e hoje em dia eu ajo da seguinte forma. Não finaliza a peça antes da prova. A cliente faz a prova. Aí eu termino de montar a peça com alfinete. Olha, vai ficar assim. Tá ok? Tá ok. Tem certeza? Tem. Você não vai falar depois que tá ruim não, né? A hora de mudar é agora. Depois de você ficar falando que não tá bom e tal, eu não vou fazer mais ajustes. Se você quiser mudar alguma coisa, a hora do ajuste é agora. Pode ser? Tá perfeito? Beleza. Se depois começar a reclamar que tá ruim, que não sei o que eu falo, sabe o que eu faço? Eu falo, olha só. Eu não falei pra você ver se precisava fazer ajuste? Então, por que você não falou lá? Sabe? Gente, tem hora que a gente tem que botar rédea nas coisas. Não dá pra gente deixar a cliente mandar em tudo. Sabe? Eu trato as minhas clientes com muito respeito, com muito carinho. Minhas clientes que tão me assistindo agora sabem que eu recebo, que eu abro as portas da minha casa. Tem clientes que eu levo pra sala, que eu levo pra cozinha, que eu faço bolo e tal. Que eu converso sobre diversas coisas. E assim, é um relacionamento que você cria com sua cliente, sabe? Eu acho que quando isso ocorre de verdade, sabe? Esse tipo de situação acaba não acontecendo. Por quê? Porque você acaba, sabe, tendo um diálogo muito aberto. E, sabe, vocês se entendem. E a coisa flui. Não tô falando que a minha vida é perfeita. Não é. Vocês sabem que não é. Tudo que vocês estão comentando aqui, a maioria das coisas já aconteceram comigo. Quando já aconteceu, eu até falo, olha, isso também já aconteceu comigo. Só que eu já tô com 10 anos aí. Então, olha quantas coisas acontecem em 10 anos, né? Então, assim, de um tempo pra cá, eu acredito que de uns 3 anos pra cá, eu comecei a colocar em prática estratégias pra que tudo que já aconteceu pra atrapalhar, não aconteça. Então, eu vim adquirindo experiência durante todo esse tempo. E agora, de 3 anos pra cá, eu tô conseguindo fazer com que essas coisas não aconteçam mais. Pra quem tá começando realmente é difícil, você tem que, muitas das vezes, passar pela situação pra entender, pra poder saber como fazer depois pra não acontecer. Eu tô aqui pra te dar umas dicas, mas eu sei que a experiência vivida é muito... te faz aprender muito mais, tá? Então, assim, acontece. Hoje em dia não acontece muito comigo, acontece com clientes novas que chegam pela primeira vez, não sabem como eu trabalho, então eu tenho que passar tudo pra cliente. Mas as minhas clientes que já compram comigo há algum tempo, gente, isso não acontece, tá? Inclusive, um beijo pra todas elas, amo todos vocês. A Silvana Rezende, beijo Silvana, que falou assim... Olá, Deise, o que me irrita é quando a pessoa quer pra ontem reformas e pagar quando quiser. Isso não existe. Espero, demora a pagar. Fazer o quê? Esperar sem reclamar. De jeito nenhum, Silvana, não faça isso, tá bom? Não faça isso. Eu acho que o que... Foi o que eu acabei de falar. O que acontece... Essas coisas só acontecem porque a gente não estabelece metas. Não estabelece, desculpa, metas não. Não estabelece regras, tá? Não é oba-oba. O nosso... A gente tá precisando, sabe? Eu sei que a gente precisa trabalhar, eu sei que a gente precisa que entre dinheiro pra gente, principalmente quando a gente tá começando, sabe? Fazia... Hoje em dia eu não pego mais ajuste, não faço conserto, não gosto. Mesmo sem gostar no início eu fazia porque eu precisava ganhar cliente, eu precisava fazer. Eu sei como é essa situação, tá? Hoje em dia eu, graças a Deus, tenho o prazer de escolher que tipo de serviço eu quero fazer. Olha, não faço. Isso aí eu não faço. Não gosto de ajuste. Ah, mas você não sabe? Sei, mas eu não gosto. Não é prazeroso pra mim, não é o tipo de serviço que eu gosto de fazer, então eu não pego. E isso aqui eu gosto de fazer. Se chegar isso eu pego, entendeu? Então hoje em dia eu tô assim, mas eu sei que a gente precisa, sabe? Fazer certas coisas que a gente não gosta, porque precisa ganhar cliente, as pessoas precisam conhecer o nosso trabalho. E como vai conhecer o nosso trabalho, né gente? A gente tem que aceitar certas coisas, serviços, mas não situações, tá gente? Vocês precisam entender que vocês não são obrigadas a aguentar desaforo, a aguentar falta de respeito, porque quando o cliente pede pra você fazer uma coisa, um serviço, e não paga, ela não tá respeitando o seu trabalho. Então você vai ficar fazendo o quê? Fazer esse aqui que falou. Fazer o quê? Esperar sem reclamar? De forma alguma. Você tem que cobrar pelo seu serviço. E não é cobrar antes dando o preço justo, não. É cobrar depois se a cliente não pagar também, tá? Então não pode ter esse tipo de medo. Ah, se eu cobrar vou ficar com raiva, não vou voltar. É melhor que não volte do que toda vez fazer uma roupa com você, um serviço com você, e não te pagar. Dá no mesmo, né? Melhor não fazer, porque pelo menos você não investiu tempo fazendo aquele serviço. Então, qual é o meu conselho? Qual é a minha dica pra você? Tá? Da forma que eu ajo, da forma que dá certo. Primeiro, Deise, dá pra fazer? Dá. Pra quando que você quer? Ah, eu quero pra de noite. Dá? Gente, se der eu falo. Se não der eu também falo. Olha, hoje em dia, hoje em dia, o meu prazo de entrega tá longo. Sabe? Antes de eu criar o blog, antes de eu fazer o canal, até mesmo no início, que o meu ritmo não era tão acelerado, não era tão assim, sabe? Hoje em dia, a minha principal fonte de renda, o meu trabalho principal é o blog e o canal. Então, o prazo de entrega tá muito longo. Se for coisa muito complicada, que vai tomar muito tempo, eu nem pego. Mas no início do canal, até eu pegar esse ritmo, eu até trabalhava muito mais rápido. Pegava muita encomenda. Quem me acompanhou até o final do ano via aqui. Eu fiz muita coisa no final do ano. Toda hora eu chegava encomenda, eu botava foto. Olha, encomenda cliente. Mais uma encomenda, mais uma encomenda. Eu tava sempre postando pra vocês na página. Então, o meu ritmo de trabalho sempre foi muito acelerado. E eu falava, ó, dá pra entregar. Em tantos dias. Dá pra entregar. Ai, mas não dá. Sabe? Às vezes chega cliente desesperado, eu falo, ai, quero pra tal dia. Essa semana mesmo aconteceu. Numa quarta-feira, uma menina falou, Deise, uma amiga minha queria que você fizesse um vestido pra festa junina de noiva pra domingo. Ou seja, a quarta... Já era quarta de tarde, nem dava pra fazer mais nada. Quinta, sexta, sábado só. Porque domingo era o dia de usar. Três dias? Impossível. Eu falei, olha, impossível. É óbvio que eu ia cobrar um preço, sei lá, se fosse um vestido todo trabalhado, cheio de remendos, cheio de coisa pendurada, porque vestido de festa junina é assim, né? Seria um dinheiro legal que ia entrar? Seria. Mas eu não tinha como fazer aquilo, sabe? Desesperadamente. Sair correndo pra comprar tecido. E fazer, sabe? Virar madrugada trabalhando. Cada um sabe do seu ritmo. Cada um sabe das suas condições de trabalho. Cada um sabe se dá pra fazer ou não. Então você tem que avaliar o seu tempo, você tem que avaliar se você vai conseguir entregar aquilo no prazo. Isso varia, isso é muito relativo, sabe? É chata essa situação de pessoas que querem tudo pra ontem e falam, Ah, é rapidinho, você é fera, você sabe fazer. É fácil. Então vem, faz. Dá vontade de falar assim, né? Teve uma cliente que chegou e falou assim pra mim, ó, quero uma saia assim, eu quero que você corte ela dessa forma, eu quero que você coloque o zíper aqui. Tudo bem, nada contra clientes que entendam o assunto, mas que me dizem a forma de fazer, não, eu trabalho assim. Até porque existem técnicas de costuras diversas, existem métodos diversos que você faz de uma forma e obteve o mesmo realçado no final. Agora não quer dizer que você vai fazer da mesma forma que outra costureira vai fazer. Quer essa saia assim? Você tem que fazer assim. Eu falei, olha só. Eu sei como é que faz. Você quer que modelo? Ah, eu quero um modelo de saia vazia e longo. Beleza, só preciso saber disso. Não, mas eu quero que você corte assim, porque a barra tem que ficar assim. Eu falei, olha só, você sabe costurar? Ela falou assim, ah, eu sei, mas eu só não tenho tempo, mas eu costuro há muitos anos. Eu falei assim, olha só, então é melhor você fazer. Sério, porque, gente, eu falei, é verdade isso. Eu falei pra ela, é melhor então você fazer, porque não vai dar certo. Eu vou fazer de um jeito, você vai estar querendo que eu faça de outro e não vai ter o resultado que você quer, então eu não vou fazer, sabe? E aí, tem esse tipo de situações com clientes novas. Como eu falei, clientes antigas não me dão esse trabalho. Essa coisa de fazer pra ontem e tal, vai depender do seu tempo, do seu ritmo de trabalho. Agora, você entregar a peça sem a pessoa pagar, não pode, não façam isso. Primeiro que eu peço a entrada. Quando a pessoa vai buscar a peça, ela já pagou metade do valor. Se eu fiz, é porque a pessoa já pagou metade do valor. Já aconteceu de cliente que eu já confio e falo, Deise, eu ainda não recebi, mas, poxa, essa peça é pra tal dia. Eu posso te pagar semana que vem? Se eu confio na cliente, eu vou deixar, sabe? Como já aconteceu, aconteceu há pouco tempo. E a cliente veio e pagou no dia que combinou comigo. Mas eu já tenho um relacionamento de confiança com a cliente, sabe, gente? A gente sabe que imprevistos acontecem. A gente precisa gastar dinheiro com coisas que, às vezes, não tá previsto. E aí, a gente tem que escolher o que tem que pagar. E aí, o que corre juros, o que é mais, sabe? O que é mais, que dá mais do de cabeça, a gente paga primeiro. A gente sabe que essas coisas acontecem. Eu dou outras formas de pagamento, assim, cartão de crédito, tudo mais. Mas, às vezes, a cliente quer pagar o dinheiro e não tem naquele dia. Eu vou avaliar se eu confio na cliente. Se é cliente nova, eu não deixo. Então, qual dia você vai ter? Tal dia. Então, tal dia, tu volta aqui e pega a peça, tá? Porque eu não trabalho assim. A gente combinou no dia que você veio, que a segunda parte eu recebo no dia que eu entregue a peça. A minha parte eu cumpri, tá pronta aqui no prazo. Então, a sua parte é pagar a segunda parte hoje. Se você não tem, no dia que você tiver, você vem e te entrega a peça. Eu faço assim. Não entrego a peça se não pagar. Beleza? Eu faço assim, gente. Olha, se não quiser voltar, não volta. E, sabe, eu valorizo o meu trabalho. Eu não super valorizo. Eu valorizo, sabe? Tento ser justa comigo e com a cliente, tá? Então, essa é a dica. A Janaína Soares, beijo, Janaína, falou. Quer me matar de raiva? É quando a máquina overlock desenfia toda hora. E também, quando você costura um zíper, por exemplo, de um lado e fica perfeito. Quando vê, pregou errado. Gente, é, essas são situações que acontecem. Eu já preguei manga, uma pra frente e outra com as costas pra frente. Então, ficou torta. E aí, tem que desmanchar a costura. Eu acho que o terror das costureiras é desmanchar a costura. Você acha que montou certo e não montou. Montou errado. Tem que soltar. E quando você tá costurando, o cliente costurou a peça, não tem linha na bobina. Aí você fica com aquela cara assim, Ai, meu Deus! Eu pensei que tinha costurado. Vou ter que fazer tudo de novo. Gente, isso acontece. Essas são situações que são inevitáveis mesmo. E realmente irritam muito. Aí a Marli Carvalho, beijo pra Marli. Ela falou. E quando quer que eu faça uma roupa com dois metros, com um metro de tecido? Fala que não dá. Não faz. Senão você vai gastar tecido da cliente, não vai dar pra fazer. E aí perdeu tudo. Aí não dá certo. A Carmen Benedito. Beijo, Carmen. Ela botou assim. Nossa, Deise. É tanta coisa que dá um livro. Gente que traz hoje e quer pra amanhã. Quando você acaba de sentar na máquina, a campainha toca. Entendeu? A campainha toca e se demora a atender. Campainha, a criatura te grita. Não. Vê se pode isso. Ai, gente. É muito ruim mesmo quando a gente senta na máquina. Eu tenho todo aquele ritual, né? Sento na máquina, tô tranquila. Vou começar a costurar. Ai, acontece alguma coisa que eu tenho que parar. E aí eu perco o ânimo e paro de costurar. Muitas vezes eu até paro. Causa Ferreira. Terrível quando você está no pique da costura com todas as máquinas com linha preta. Chega uma pessoa pra você fazer urgente na cor azul e outra com a cor bege. Gente, isso me irrita profundamente. Eu falo, olha, eu não faço. Sério. Se eu estiver fazendo um serviço, eu tô fazendo ali, tô no pique. Eu não tiro. Eu não troco. Eu falo, olha só. Busca daqui a tanto tempo, tá? Porque agora eu vou ter que tocar as linhas das máquinas. Vai demorar, vai me atrapalhar e vai me atrasar. Eu não faço, gente. Eu falo, olha, busca daqui a algum tempo. Porque isso é terrível. Terrível. Rose Alexandre Cardoso. Um beijo, Rose. O que mais me irrita são os calotes. Como dizer que só entrega o trabalho junto com o pagamento? Só trabalho com reforma e ajustes. Como calcular o preço? Rose, como calcular o preço do seu serviço? Tem um vídeo aqui no canal que eu gravei com o meu marido. Como calcular o preço do meu produto e margem de lucro? Alguma coisa assim. Tá aqui no canal. Gente, é isso. Tem muitos comentários também. Um beijo pra todos vocês que comentaram. Só que muita coisa repetida. Situação diferente, mas que, assim, envolve a mesma situação. Então, se eu for ficar lendo, vou ler muito comentário igual. Quero agradecer a todos vocês por participar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês aproveitem essas dicas. Coloquem em prática, sabe? Porque quando eu comecei, eu não tinha esse lance de internet. Eu não tinha como pesquisar dicas e como fazer. Eu aprendi mesmo fazendo, errando e tal. Eu sei que é muito mais difícil. Então, aproveitem, gente. Eu tô aqui pra dar dica pra vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem conversar comigo, é só deixar aqui nos comentários. Se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo blog também, pelo Instagram. Enfim, por todas as minhas redes sociais. Eu tô sempre lendo e respondendo nos comentários, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e bom trabalho. Boa sorte. Deus abençoe. Tchau.